É agora, né? Tomei essa decisão agora, 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 nesse instante. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos ordena, a gente tem que obedecer. Quem achou Atos 3, diz amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a Nuna. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelo se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém. Pode tomar assento. Irmãos, Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele se encontrou com seus discípulos e a Bíblia nos mostra que Jesus delegou poderes aos discípulos para dar continuidade na grande obra que Jesus havia feito até ali. Uma obra de grande poder, grandes acontecimentos, maravilhas, prodígios, milagres. Uma obra que não poderia ser paralisada. E o interessante é que a palavra, ela nos traz o conhecimento de grandes coisas que Jesus fez, grandes milagres que ele operou. Mas quando Jesus delega poderes aos discípulos para dar continuidade nessa grande obra, ainda é dito a eles que obras maiores seriam feitas. É interessante que a gente, ouvindo algo assim, a gente poderia ficar até pensativo, mas são tão grandes as obras do Senhor até aqui, que obras seriam essas? Que tão grandes obras poderiam acontecer para serem consideradas maiores do que tais obras que já foram feitas até aqui? E os discípulos acompanhavam, eles caminhavam com Jesus e eles viam de perto aquelas obras maravilhosas sendo realizadas. Eles viam de perto aqueles milagres acontecendo. Alguém, não somente como esse coxo, que a Bíblia vai dizer que ele era coxo há mais de 40 anos, mas a Bíblia fala também de cegos que tornaram a ver. A Bíblia vai falar de paralíticos que se levantaram, caminharam, saltaram de alegria, como esse coxo. A Bíblia vai falar de surdo que passou a ouvir, mudo que passou a falar, leprosos que foram purificados. São muitas as obras, endemoniados que foram libertos para a glória do nome do Senhor, mortos que foram ressuscitados. E eu creio que nos dias de hoje essas obras permanecem sendo feitas no nosso meio. Não da forma que os discípulos viam antigamente com Jesus, de corpo presente, sendo também 100% homem, e caminhando pela terra e fazendo tamanhas obras. Mas através da medicina, através da modernidade da ciência, nós podemos ver, nos dias atuais, pessoas sendo ressuscitadas. Esses dias eu estava pensativo com quantas pessoas que, num certo momento, por causa de um acidente, por causa de uma parada respiratória, um derrame, estão ali no chão caídas. Muitas dessas pessoas, eu creio que até mortas. E, às vezes, eles fazem ali uma massagem somente com a mão, e às vezes eles usam um aparelho também. Às vezes, cerca de 20 minutos depois, aquela pessoa que estava ali desfalecida volta à vida. E, por mais que alguém tente me convencer do contrário, por mais que a medicina diga, por mais que a ciência venha dizer algo, eu creio que ninguém vai me convencer que aquilo ali não é um milagre de Jesus, não é Jesus na terra ressuscitando morto nos dias atuais. E isso é grande demais. Então, as obras que Jesus havia dito que seriam feitas, obras maiores, elas estão sendo concretizadas. Elas estão sendo feitas de uma forma completa nos dias atuais. E aqui nós vemos algo interessante, porque, alguns dias atrás, nós falamos a respeito de Pedro, alguém que havia negado Jesus, mas foi um dos que, após a ressurreição de Jesus, Jesus restaura Pedro por completo. E Pedro recebe aquela palavra de Jesus para dar continuidade na obra maravilhosa que Jesus havia feito até ali. E Pedro não vai daí em diante medir esforços para realizar essa grande obra. E nós estamos diante aqui de um grande acontecimento. E o interessante de uma palavra como essa, que serve para nos trazer a certeza que, independente da nossa situação, independente de nós, em algum momento, não podermos caminhar sozinhos, não poder seguir adiante sozinhos, sem a ajuda de alguém, isso não é motivo para entristecer, porque o nosso poderoso Deus, ele sempre vai preparar alguém para nos ajudar, como foi na vida desse coxo. Talvez ele não tinha outra maneira de levar até um sustento, uma ajuda para casa, adquirir um alimento para si mesmo, a não ser dessa forma, estando na porta daquele tempo, onde eu acredito que ele cria que pessoas bondosas, pessoas de um coração ajudador, iam sempre passar por ali, e eram essas pessoas que iam ajudar ele com ouro e com prata, para que ele pudesse conseguir o sustento, o alimento, para dar continuidade na sua vida. Então, essas pessoas, a Bíblia não relata aqui nomes, a Bíblia não está dizendo que essas pessoas todos os dias eram as mesmas pessoas, mas sempre que aquele coxo era colocado ali, alguém o levava e colocava naquele lugar, para que ele pudesse, vamos dizer assim, garantir o pão de cada dia naquele lugar. Então, nas nossas vidas não é diferente, em algum momento nós vamos passar por uma situação como aquele coxo passava, mas Deus sempre vai preparar alguém para nos ajudar. Porque não lembrar do bom samaritano, quando aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho os salteadores deixaram aquele homem quase morto no chão e Deus preparou alguém para ajudar ele, para levar ele para um lugar de segurança, pagar toda a despesa. Por que não lembrar daquele paralítico que Deus preparou quatro pessoas para pegar ele em cima de uma cama, não havia possibilidade de entrar pela porta onde Jesus estava, porque a multidão onde Jesus andava era muito grande. Eles conseguiram a brecha no telhado e ajudaram aquele homem. Seria impossível aquele homem chegar até Jesus sozinho. Nós sabemos muito bem que se Jesus quiser, ele vai até a pessoa. Mas a maneira de Deus trabalhar, ele é quem sabe, na vida daquele paralítico, a maneira foi essa. Alguém teve que levar aquele paralítico até Jesus para que aquela cura acontecesse. Nos dias atuais, meus irmãos, se você estiver fraco, desanimado, angustiado, triste, abatido, abalado, seja lá por qual motivo for, em qual área for da sua vida, lembre-se que você tem um Deus olhando lá do alto, enxergando a tua necessidade. E a palavra vai dizer, Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, que ele sabe de todas as nossas necessidades, mesmo antes que nós o pedimos. E é maravilhoso Deus nos trazer, através da sua palavra, uma informação valiosa como essa. Porque quando nós estamos fracos, eu já passei por isso, de ter momentos de não conseguir ler a palavra, por causa de enfermidade, nem de dobrar o meu joelho e clamar ao Senhor. Mas o Senhor me viu lá do alto, e o Senhor enviou o recurso que eu necessitava naquele momento. Então é isso que Deus tem feito na minha e na tua vida. O interessante é que quando eles estavam subindo ao templo, à hora da oração para orar, encontraram ali, se depararam com aquele coxo. A Bíblia relata aqui, nos versículos que nós lemos, que eles falam para ele, olha para nós. Eu creio que ele estava de cabeça baixa, porque a situação daquele homem não era boa. A situação dele não era uma situação favorável, não era uma situação para que alguém estivesse rindo, adorando a Deus, talvez por causa daquela situação física dele, por causa dele ter uma vida daquela forma, ele não conseguia estar de cabeça erguida. E naquele momento, quando eles pedem ele para olhar, que eu creio que ele ergue a cabeça e olha na direção de Pedro e João, eu creio que ali brotou no coração dele uma alegria, uma esperança, que ele receberia algo ali. E nos dias atuais, com nós é assim mesmo, em alguns momentos, por causa da aflição, por causa de um sentimento de dor, nós necessitamos receber algo, nós precisamos de uma força, de um conforto, de um consolo, nós precisamos de um refrigério. mas o que eu creio que ele acreditou que ia receber naquele momento é o que ele estava ali pedindo. Era ouro, era prata, eram valores para que ele pudesse arcar com alguma despesa, fazer alguma coisa. E ele não esperava que o que ele receberia seria muito maior. E nos dias de hoje, é interessante que quando alguém fala, ó Deus, está dizendo que vai te dar uma grande vitória. O nosso coração se enche de espécie. Se a gente tiver meio precisado na área financeira, logo, logo a gente fala, ó, está vindo uma grana por aí. Isso é do ser humano, isso é normal, nós somos assim. E muitas vezes o recado que vem de Deus é para algo muito maior, para as nossas vidas. Talvez é uma enfermidade que seria para a morte e ela se torna uma enfermidade para a glória de Deus. E é por isso que nós temos que estar atentos à palavra e recebermos da parte de Deus aquilo que ele tem para cada um de nós. Então, quando ele olha para eles, né, na esperança de receber, ele não sabia o que ele receberia. Mas o que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que aquilo que nós podemos pensar, do que aquilo que nós podemos desejar, do que aquilo que nós podemos imaginar. Porque o que Deus tem para nós é impagável. O que Deus tem para nós é maior do que todas as coisas. O que Deus tem para nós, homem nenhum pode nos dar. O que Deus tem para nós, nenhum de nós, com o nosso esforço, podemos adquirir. Só ele pode nos entregar em tempo oportuno. O interessante é que quando Pedro fala levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Isso aqui é para a crente aprender, isso aqui é para nós aprender nos dias atuais. Sabe por quê? muitas vezes nós dobramos os joelhos, oramos por nós, pela nossa família, muitas vezes nós tomamos para nós a causa de algum irmão, muitas vezes nós fazemos campanhas de oração, nós oramos na madrugada, mas nós esquecemos de fazer aquilo que eles fizeram aqui, estender as mãos, porque não bastou a palavra dita por eles aqui, levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele estende a mão e o ajuda a levantar. Isso é ensino nos dias atuais para cada um de nós. Então que nós possamos orar, pedir a Deus para fazer o milagre, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, quando for para nós estender as mãos, é nós que vamos estender e Jesus vai fazer o melhor, o maior, a parte que só ele pode fazer. Então que nós possamos olhar para uma palavra como essa e não somente dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus para fazer. Vamos fazer a nossa parte, vamos estender as mãos. O interessante, igreja do Senhor, que durante esses mais de 40 anos que esse homem passou por tudo isso, sendo carregado, colocado ali na porta do templo, ele não desistiu, ele não saiu da posição que ele devia estar. Demorou muitos anos, mas no tempo de Deus, no tempo oportuno. E se nós olharmos para a palavra com o Senhor, é assim que funciona, não é do nosso jeito. Nós queremos de uma forma mais rápida, nós não queremos esperar, nós não queremos aguardar, mas as coisas só acontecem dessa forma. Como foi na vida desse curso, nós olharmos lá para trás para o Antigo Testamento, com Moisés, foi assim. Moisés, ele teve que esperar 40 anos para a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Ele esperou os 40 anos e chegou até a Terra Prometida. Com Abraão, foi assim. Abraão teve que esperar 25 anos, mas teve o seu Isaac nas suas mãos. José esperou 13 anos, mas foi de escravo a governador. Esse curso pode ter passado por tudo isso aqui, mas grande foi a glória e o poder de Deus. E uma coisa que não pode faltar na minha e na tua vida é a gratidão que estava no coração deste homem. Porque a primeira coisa que ele fez foi entrar para o templo e glorificar, saltou de alegria, entrou para o templo e foi glorificar o nome do Senhor. Na minha e na tua vida tem que ser assim. Igreja, se não fosse por Deus, se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. Eu já passei por muitos acontecimentos, como o irmão Nilton falou, de livramento aqui. Se a gente for falar aqui, desde quando era criança para cá, nem temos tempo para isso. Mas eu já sofri acidente de carro, que o carro foi perda total e eu nem arranhão não tive. Não tem outra explicação para um acidente daquele e eu ter saído caminhando sem nenhum arranhão. quem chegou no local e via o jeito que ficou o carro lá com as quatro rodas para cima, falou, não escapou ninguém. E estava eu e meu pai, nós dois saímos sem nenhum arranhão. Então, isso é Deus agindo nas nossas vidas. já fui mordido de cobra também, uma das cobras mais venenosas brasileiras, que é a jararaca. Alguns acham até que é a cascavel, mais do que ela, mas ela ainda é mais bruta no veneno do que já fui mordido também. Passei dois dias no hospital, voltei para casa, estou aqui até hoje. Então, são muitos os acontecimentos. Então, na minha vida e na tua vida, quando Deus quiser prolongar os dias, quando Deus quiser tirar a gente de uma situação de desconforto e trazer o conforto para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, assim o Senhor vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele pode, porque Ele faz. Agora que nós venhamos a entender que nas nossas vidas não é diferente do que foi na vida desse coxo. Ele teve que esperar o tempo de Deus na vida. Enquanto isso, você pode ter certeza que tudo aquilo que você necessitar e que você não puder fazer sozinho, Deus vai enviar alguém para fazer por você. Deus vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar. Deus vai colocar alguém para estender a mão, mas você vai ficar de pé no momento oportuno. Então, creia no poder, creia na palavra, creia no trabalhar de Jesus, porque nos dias atuais grandes coisas têm feito o Senhor por cada um de nós. Então, essas obras maravilhosas que o Senhor fazia e que Ele delegou poderes para os discípulos da continuidade nos dias atuais, Ele permanece realizando, Ele permanece fazendo, porque a palavra nos dá essa garantia. Então, que nós possamos, no nome de Jesus, crer no poder da palavra de Deus e receber do alto aquilo que nós necessitamos. e no momento que nós recebemos, que nós façamos como esse corpo, enchamos o nosso coração de gratidão e demos glórias ao nome de Jesus. Venhamos a glorificar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer para a igreja do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se põe de pé. E aí E aí